Olá galerinha, galerinha mais top, galerinha sejam todos bem-vindos ao canal do Rodrigo Abreu Apicultor pessoal o vídeo de hoje é fazendo a revisão da divisão que eu fiz aqui e adicionando melgueira nas coméias e mostrar para vocês como a florada do canudo de pito também está evoluindo, crescendo aí pessoal, muito top e para me varar aqui pessoal olha aqui o tanto de aranha que garrou na minha moto pessoal que doideira, vou estar mostrando aqui para vocês, pessoal olha aí, vocês querem ver a minha cara como é que estava, olha aí, o que será que faz isso, não existia isso, todos apiaram meu, está tendo isso aí muita quantidade de aranha, olha aí, a minha moto encheu pessoal, olha aí, eu gastarei, você quer ver aqui é meu rosto, e olha aí tadinho, olha, uma abelhinha com a patinha cheia de poli pessoal, olha agarrou na teia de aranha, ai é muito difícil viu pessoal, nossa dá tristeza pessoal, vou estar desarrayando aqui a moto e nós vamos lá conferir nossa as abelhinhas como que está mas olha aí para vocês aí, olha, no retrovisor, de um lado, do outro, e está todo aqui pessoal, em volta do apiário olha ali como é que o canudo de pito está cheio de caixinha para florir pessoal nós vamos ter boa colheita de mel de canudo de pito esse ano, hein, muito top mesmo pessoal, é, vocês lembram aí, essa caixa aqui, que é a caixa que eu fiz, que foi a caixa mãe que doou para a caixa filha lá, que eu ia fazer uma seleção de rainhas, né, e aí eu ia fazer um enxame nessa caixa aqui, ó, ia fazer um enxame nessa caixa, e a caixa está aí, eu ia fazer um enxame nela mas aí pessoal, aconteceu um visório de que eu não, não pude retornar aqui, aí ó, nosso canudo de pito já está soltando o néctar pessoal, olha ali, olha o néctar dele lá, no miolo do cacho pessoal, aquele ali é o néctar já já a abelha já está, já vai sugar esse néctar aqui, ó, esse espinguinho aqui, ó, brioso isso é docinho, docinho, as abelhas chupam essas bolinhas aí, ó, né, olha aí, como é que já está soltando o néctar e as caixas enchem mesmo de mel, ó, enxame como é que já está grande, ó e aí pessoal, é, olha aí como é que os enxame estão grandes eu colhi o propice, ela já tornou fazer, ó, é muito rápido pessoal é rápido demais e eu não pude vir aqui nem para colher mais propice olha o que as arinhas fez aqui, olha olha aqui pessoal, que cena mais terrível, olha como é que elas estão gordas, olha aí fechou na boca da caixa pessoal, olha aqui olha o jeito que as abelhas estão voando, olha tem cabimento pessoal e o tanto de pólen, olha as abelhas ali, ó nossa senhora gente, que tristeza olha aqui pessoal, olha as abelhas, olha, acabou de agarrar uma ali, olha olha aí tudo na frente, o enxame já está fraco porque está comendo tudo pessoal, olha as abelhas custa chegar no avado é triste, olha, acabou de agarrar uma ali olha o tanto de pólen que está nessa teia de aranha pessoal comendo gente, que que fragelo que é isso aí meu Deus olha lá que tudo teia de aranha não tinha isso pessoal olha aí é difícil né pessoal muito difícil, olha aí olha essa não sei se a cama está pegando isso tudo é teia de aranha pessoal dá vontade de vir aqui com a motosserra e cortar tudo quanto é árvore tem mexida é terrível, viu pessoal difícil, viu é pessoal, acabei de tirar as teias de aranha tadinho das abelhas comeu quase tudo muito pouca abelha engarrada aqui, ó mas tem abelha, né olha mas comeu quase todas as campeiras, viu alimentaram muitas aranhas agora os outros enxames essa aqui é a caixa que era a caixa fila eu vou conferir pessoal se já tem rainha, né e eu vou mostrar para vocês eu ia tirar as realeiras dessa caixa e fazer mais os enxames aí mas como ocorreu vários problemas comigo não deu para mim fazer esse manejo mas hoje eu vou estar conferindo a rainha dessa caixa e adicionando as melgueiras nas caixas que precisa aí e se desse tempo vou ter que colher esses próprios e já pôr as caixas aí para a produção de mel que está em alta produção aí beleza então é isso aí pessoal vamos conferir a rainha aí ver se deu certo é pelo visto deu porque é já fez mais de 30 dias eu era para ter voltado aqui para selecionar os enxames aí aconteceu aquela ocorrência lá do proprietário, né eu tive que mudar as caixas achar a correria que é muita coisa e aí não deu para mim vir aqui nessa piara depois que eu fiz esse vídeo desse manejo aí é como selecionar seus enxames que é o nome do título, né que eu ia pegar as realeiras mas isso não vai faltar oportunidade para estar fazendo vídeo aí para vocês viu pessoal é só se inscrevendo aí no canal adicionando o sininho para ter as notificações que enquanto eu estiver trabalhando com a abelha eu vou estar sempre passando meus conhecimentos para vocês aí do canal beleza então vamos lá conferir se a rainha deu certo aí e vamos ver como é que está a melgueira dela e e vamos lá pessoal vamos embora aí é pessoal vida de apicultor não é fácil, né você vai fazer uma divisão aí e a aranha vem e a gente come a sua rainha a sua princesa no voo aí acabou enfraqueceu enfraqueceu demais o enxame aqui ó com três melgueiras era o enxame dos mais fortes enfraqueceu comendo as abelhas tentando salvar uma aqui eu não sei o que eu vou fazer que veneno que eu bato que eu tenho que acabar com essas aranhas não dá para criar abelha assim não tadinha essa aqui está agarrada aqui na teia estou tentando salvar ela tá ou só essa aqui ó garra mas garra mesmo aí ó tadinha vamos ver se ela dá tristeza tá vendo nós vamos lá vamos conferir aí aqui eu pus melgueira pelo visto a rainha nasceu olha muita abelha essas abelhas aqui com certeza é mais defensiva né pelo tanto de abelha com certeza tem rainha nova e tem bonito pessoal tá lindo 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 tem rainha vou mostrar para vocês olha aí como que está bonito ó muita cria ó na feira o chame está maravilhoso pessoal muito top não vou tirar quadro para mostrar a cria ou eu mostro eu vou mostrar vou mostrar a cria da nova rainha estava no período de escassez olha como é que ela comeu a cera nova ó eu alimentei só uma vez e agora que entrou a fartura de alimento olha aí olha que postura mais linda pessoal da nova rainha muito mel entrando ó bonito demais pessoal lindo lindo e agora é deixar pessoal o crescimento dele vai ser top vou manter essa melgueira para elas aí ela pode pôr postura aqui na melgueira era que eu ia tirar várias realeiras eu ia tirar várias realeiras dela para poder emprantar nas trocas aí do vídeo que eu postei aí quem está acompanhando aí no canal mas graças a Deus está show de bola pessoal agora já que o vídeo ficar mais bacana para vocês essa caixa que as aranhas comeu todas as campeiras vamos dar uma olhada nela e tirar a melgueira dela como é que está e colher o próprio também que agora não é ópica de comer colher próprio eu não estava preparado para colher o próprio vou usar essa telha aqui só para o vídeo ficar mais bacana né olha o tanto de próprio na tampa vou estar rapando né muito próprio próprio verdinho muito bacana a última vez que eu colhi o próprio aqui pessoal deu quase dois quilos de próprio aquela colheita lá do vídeo aí foi muito top e olha como é que está cheio vou tirar essa minha ouveira e agora vou ter que pôr em outras caixas porque as aranhas colheu todas as campeiras ali complicado viu me chama em crescimento me chama em crescimento olha fez próprios fitinho eu colho só mais ou menos aqui pessoal quando eu for levar as melgueiras para a casinha do mel aí que eu colho o próprio mesmo dando uma rapadinha aqui o próprio tem um valor muito bom tá pessoal vale a pena se souber trabalhar com abelha limpei as melgueiras tu seco era para estar com mel se o chame tivesse top aí olha que próprio bonito olha só que as aranhas comeu as campeiras aí sem abelha não tem produção e a rainha também vai parando de botar porque as abelhas lá vai acabando a rainha vai encerrar na postura se não tiver comida essa é a rainha né última melgueira tapar o próprio dela aqui hoje está enterando quatro piaras pessoal eu estou trabalhando assim é pesado hein não é fácil não depois eu quebrasse a teia quebrei mesmo o pedaço ai ai só tirar o próximo mais ou menos ai que bonito lindo tudo É muita abelha pessoal Pra mim trabalhar Aparentemente O enxame não tá ruim não Tá renovado Cheio de mel Com certeza tá boa de postura Vou tá olhando Vou arrancar uma aqui pra nós ver E vou deixar ela só com uma melgueira E vou voltar aqui amanhã E vou arrumar um esquema De tirar todas as aranhas aqui em volta Não, tá boa a postura Tá boa de postura Tá muito bacana Vai ter boa produção Rainha boa Muito boa pessoal Tá topo Vou deixar com uma melgueira Dá vontade de deixar com duas Vou deixar mesmo Ela vai crescer agora Vou deixar mesmo com duas melgueiras Olha aí como é que encheu Vou lá pegar um saco Se não fosse as aranhas pessoal Provavelmente eu tinha melgueira aqui Cheinha de mel Igual essa caixa aqui Com certeza vai tá cheia de mel Porque é muito rápido Elas encher os favos As melgueiras Entrou a florada aí É top E você viu o cano de pito Né? Muito bacana Vou deixar ela com duas melgueiras Encerrei a postura de própolis Né? E ela tava com três melgueiras Vi ali Tem muita cria mesmo O Ninho tem muita cria Ainda bem que a rainha É boa Mas aqui com o meu De abelha Não foi brincadeira pessoal É a câmara Eu não sei se conseguiu fragar As bolinhas de pólen Das abelhas Que ficou agarrada Comeu as abelhas E ficou o pólen Na teia Mas é isso aí A vida de apicultor Não é fácil Esse é mais um vídeo aí Do dia a dia Do Rodrigo Abreu Né? Mostrando pra vocês aí A realidade do apicultor Essa caixa Nasceu a rainha Tá na rainha nova Né? Tá com a melgueirinha Tá top Posso até adicionar outra Mas não vou adicionar Deixar crescer mais É... Ali tem uma outra caixa Vou pôr duas melgueiras nela E ali É o enxame aí Da caixa que aportou Né? Tá bonitinha É... E agora pessoal Eu vou colher o própolis aqui Vai ser meu trabalho É... Abaixar as melgueiras Né? Pôr tudo pra produzir mel Usa enxame fraco Eu vou trocar Com... De caixa Uma pelas outras Substituindo um enxame forte Pôr o fraco Ali eu tenho Um enxame fraco Dois ali E pra cá eu tenho Dois fortes Aí eu vou trocar de lugar Uma com a outra E pôr nas melgueiras Que aí o enxame vai igualar As abelhas Vai acelerar na manhã Que agora é de tardezinha É muito bom fazer esse tipo de manejo De manhã Viu pessoal? Vai igualar o seu apiar-se Eu vou igualar todos os enxames Todo em um movimento só Rainhas aqui Todas as rainhas aqui As mais velhas que eu tiver aqui Se tiver dois anos e meio As mais velhas Porque o ano passado Eu fiz o divisão delas tudo Peguei as caixas Que ficou com as rainhas velhas E levei embora Para outro tapiaro E ficou só rainhas novas A maioria dessas caixas Eu fiz esse manejo aí Tem no canal os vídeos Então eu faço sempre isso Para estar renovando As rainhas Perco os enxames? Os enxames A maioria que eu perco É quando entra escassez Ou quando as formigas não atacou Que eu perdi muito enxame Com formiga E quando entra escassez A rainha fica muito velhinha ali E acaba ficando fraca E perdendo os enxames Quando eu dou A tempo de trocar a rainha Eu troco Mas aqui tem só Um ou duas caixas Que é bom trocar a rainha Mas eu vou fazer Essa troca de vice Versa caixa Para acelerar a rainha Olha aí Que fragante E falando para vocês Será que essa aranha Tenta pegar A abelha Lá na coméia Pessoal Será possível Matar ela Desgramada Essa eu matei Estou bobo Andando na caixa Será que as aranhas Estão pegando a abelha Para a abelha Ali na coméia Não está esperando Agarrar na telha Nem esperei Pra ganhar Já vi aquilo Já me deu uma revolta Fui lá e matei Se vocês quiserem Alguém me criticar Pode criticar Que eu vou pôr o vídeo Pessoal Mas é isso aí Não é fácil Criar abelhas Não Mas Na fé de Jesus Nós chegamos lá Então Forte abraço Fique com Deus E até o próximo vídeo Valeu pessoal Tamo junto Tchau Tchau